Joga no repertório, não me segue o sinal, você já sabe qual é o canal dos parentórios Você já sabe qual é, quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé, pra minha casa E não é pra ir tomar café, você já sabe qual é É só em seguida imaginar, passa no shopping da tua pele Já tá em casa, e não é pra ir tomar café Tem café, prefiro chá, é pra relaxar, e te deixar louca Tem café, prefiro chá, é pra relaxar, e te deixar louca Eu gosto quando você fica louca, fica assanhada, fica toda soca Não faz minha senha pra tirar a roupa, quer vir por cima comandando a porra toda E por mim pode continuar, e por mim não tem por que parar Se é que você quer fazer, não faça, seguir as regras, deixa a vida sem graça Eu não sei quem tem por que parar, mas que intenção de outro patamar Faço coisa que eu não faria, vou causar da empobrencia, não deu vontade de contar Quando eu te vi, eu tava bem louca, que a garrafa tava bem louca Juro, vence com água de coco, com a porção de eixo do teu corpo Juro! Ui! Volta pra crescer no paredão Saiando, ensaiando, rap, intônico Solta, não quero ver a bagaça, negou, siga o macadão Bora, parei, que filho, divulgação do meio da vida Juro! Uh! Volta pra crescer no paredão Minas gostosas me chamou pra ir na base A noite todo o clima é quente e mal do rádio Nós dois na cama bem selvagem O sol nascendo ela pedindo com vontade Minas gostosas me chamou pra ir na base A noite todo o clima é quente e mal do rádio Nós dois na cama bem selvagem O sol nascendo ela pedindo com vontade Minas gostosas me chamou pra ir na base A noite todo o clima é quente e mal do rádio Tá tudo um bom pra ir na base Minas gostosas me chamou pra ir na base A noite todo o clima é quente e mal do rádio Minas gostosas me chamou pra ir na base Minas gostosas me chamou pra ir na base A noite todo o clima é quente e mal do rádio Minas gostosas me chamou pra ir na base Minas gostosas me chamou pra ir na base A noite todo o clima é quente e mal do rádio Minas gostosas me chamou pra ir na base 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 É o barulho mais sorroso do Brasil Ao que faça a panela de pressão Boca aí no paredão, moderna, vem Show! A busca é lá, o barulho Ó, no chugada tocava a brisa Por meio tem que olhar o bastão Segundo dizer Oco do do Oeste O canal dos paredões Ela vinha dançando na rebanhada E o cabelo de chinelo O barulho sumiu Pabadecer a ventura E pode parar o tocante A brisa A baseada começou E faz rolado de brisa Pabado tudo pra parar De fechado e se tê Levou da minha noite Pra no meu tomei Sofonteiro puxa o ponta Maravilha me pisei O barulho, barulho É piseiro de vaquejado, é moído de paredão Avala correndo na pista, sua alquina no salão E o dia amanhecer, zagueiro da competição Hoje eu vou na tabura, está lançando um forrozinho Ah, se abriu, não me dá certo Eu vou na cor da poeira, tá vendo que salão A canção que é transira, por favor Eu vou na barra, estendendo uma canção pra você Sim, chegou também A mulher anda de chapéu e de blusinha amarrada E bota empoeirada e de calça pesada A vaqueira bota a pegada, o rimão de tomé Solta a pistola, vem pro piseiro Traz aí, fute de drag Arrugue de drag, fute de drag Arrugue de drag, fute de drag Já te parei, não me podeu Enpoeirada e sabore, bem pior que eu Colabe a registrada, esse pastor A baixa vira, minha irmã amarrada E o meu financial Não precisa negar Que tu tá me querendo Tá pra ver o seu olhar Eu já tô percebendo Minha boca sua, sua, minha então vem Minha boca sua, sua, minha então vem Não precisa negar Que tu tá me querendo Tá pra ver o seu olhar Eu já tô percebendo Minha boca sua, sua, minha então vem Minha boca sua, sua, minha então vem E tu tá me querendo Então vem dar Vamos fazer Fazer como suar E tu tá me querendo Então vem dar A cama pega a luz E vamos já me dar E tu tá me querendo Então vem dar Vamos fazer Fazer como suar E tu tá me querendo Então vem dar A cama pega a luz E vamos já me der Bota pra se meter Vamos para a luz E vamos para a luz E vamos para o seu olhar A cama pega a luz E vamos para o seu olhar Dá pra ver no seu olhar, eu já tô recebendo Minha boca sua, sua pra mim, então vem Minha boca sua, sua pra mim, então vem Dá pra me negar, me não tá me querendo Dá pra ver no seu olhar, eu já tô recebendo Minha boca sua, sua pra mim, então vem Se tu tá me querendo, eu também, tá Vamos fazer, vamos fazer, vamos Se tu tá me querendo, eu também, tá Minha boca sua, sua pra mim, então vem Então vem A dama pegar, vamos E vamo chamegar Vamo É nesse recado E na costura Vamo 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 Carmosa, 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 carrosa, carrosa A pauta e tudo tem barco, ele trabalha bebendo, é da leveira Vai pra baixo, não acredita, já tomei da mancanhota Boa, gente, muito obrigada Valeu, homi Opa, padecendo o parceiro Andrézinho Cd's e gravações, Ardão do Cd É o barulho mais sorrosê do Brasil E tá chegando o verão, frontei uma casa de praia Pra curtir fim de semana com uma cerveja gelada Vem cá, meu paredão, a três horas da madrugada Fazer a trotaria, vou na beira da praia O repertório de férias, pobre no Cd Onde o Nordeste, o canal dos paredões É o barulho mais sorrosê do Brasil Vem cá, meu paredão, tá chegando o verão, frontei uma casa de praia Onde o fim de semana com uma cerveja gelada Vem cá, meu paredão, a três horas da madrugada Fazer a trotaria, vou na beira da praia Agora caiu da, vou na beira 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 da, Jornalismo tipo de boladão Jornalismo tipo de balançins Jornalismo tipo de balançins Jotarismo tipo de balançins Jornalismo tipo de balançins Chega que é o meu coração Mang certeza as américas Américas todo mundo Jornalismo tipo de balançins Show uma ideia Julinho Grava aí igual gravações É chuparão Olha o que aqui no parede, Sodinho Fulinho La Harde Os parceiros me ligaram Que é botão de onde é hoje E tem farra e desmatê-lo Onde é que vai gerar? Não sei onde vai ser É só me acompanhar Sou bagaço, raiz Em qualquer lugar é lugar E se quiser saber Pra onde eu vou Olha pra onde putaria Pela noite vira guia Carro lotado de chão Ele é cheio de novinha Pra onde tem putaria Pela noite vira guia Carro lotado de chão Ele é cheio de novinha E se quiser saber Pra onde eu vou Olha pra onde putaria Pela noite vira guia Carro lotado de chão Ele é cheio de novinha Pra onde tem putaria Pela noite vira guia Carro lotado de chão Ele é cheio de novinha Olha que bota Tá tremendo o paredão É show! Toca e filme com o paredão Esclio! Olha! Meus parceiros me ligaram Quero dão de onde é hoje Que te farra e desmonteiro Onde é que vai gerar Não sei onde vai ser É só me acompanhar Sou bagaço, raiz Em qualquer lugar é lugar Que te farra e desmonteiro E se quiser saber Pra onde eu vou Olha pra onde putaria Pela noite vira guia Carro lotado de chão Ele é cheio de novinha Pra onde tem putaria Pela noite vira guia Carro lotado de chão Ele é cheio de novinha E se quiser saber Pra onde eu vou Olha pra onde putaria Ver a noite vira guia Carro lotado de chão Um mesa cheio de novinha Pra onde tem putaria Ver a noite vira guia Carro lotado de chão Um mesa cheio de novinha É pau na máquina Bora aí o dedo Paredão Chorozinho Escondiu Henrique do Paredão Irã do Paredão Ô Leandrinho do Paredão De agora o outro show Ô meu parceiro Leandro Paredinha Safadinha Paredão Pertapique Um pouco do Nordeste Repertório do Paredão O canal dos paredões Choro mais Repertório que toca no seu paredão Bora pimpio do palio forrozeiro Choro Pra galera do palio Raparigueiro Espeitindo Choro Mas no fim de semana se aproximam E a mensagem chegou Perguntando onde é o rolê E vai ter vaquejada lá no si E o paredão ligado até o dia amanhecer E bora que eu tô pronto E bora aproveitar E hoje promete a missão não vai falhar E hoje eu tô solteiro Não vou perdoar ninguém Hoje eu condição Vou pegar você também E bora revoar Bora revoar E bora revoar E bora revoar Bora revoar Bota pra cima E bora revoar Show do barão Escute O atualizou de novo Mas atualizando que é a NASA Show Bota pra descendo o paredão Oh A gente joga E bora revoar E a mensagem chegou Perguntando onde é o rolê E vai ter vaquejada lá no si E o paredão ligado até o dia amanhecer E bora que eu tô pronto E bora aproveitar E hoje promete a missão não vai falhar E hoje eu tô solteiro Não vou perdoar ninguém Hoje com punição Vou pegar você também E bora revoar E bora revoar E bora revoar E bora revoar Bota pra descendo o paredão Que é show do barão Oh barão pra tocar forró Mas vem atualizando Não falei Isso não E eu sento a NASA Esquece e joga pro malvadão Que vai te pegar bolado Novinha, safadinha Tu senta pra caralho Barão quem tá mandando E tu só obedece Vai sentando Sem neurose Vai, esquece Vai E joga pro teu malvadão Que vai te pegar bolado Novinha, safadinha Tu senta pra caralho Barão quem tá mandando E tu só obedece Vai sentando Sem neurose Vai, esquece Bigode impedindo No cabelo platinado A trisinha tapa Nós que é pegada De babelar E o acloque na cintura Elas vai jogar Quatro E o acloque na cintura Ela vai jogar Quatro A tua mão no chão Passa no peito Adapta Joga pro seu malvadão Que vai te pegar bolado Joga, 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 joga Seu malvadão Seu malvadão Seu malvadão E vai te pegar bolado Novinha, safadinha Olha, tu senta pra caralho Barão quem tá mandando E tu só obedece Vai sentando Sem neurose Vai, esquece Bigode impedindo Cabelo Joga pro seu malvadão E vai te pegar bolado Joga, 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 joga Seu malvadão Seu malvadão Seu malvadão E vai te pegar bolado Bota pra tocar O que vai ser No gol do ladinho Olha, Henrique Para o seu empresário Tocando aí O gol do lorinho Bota pra cima Escolhido Aí É mal na máquina Que joga Joga pra pressão Bota, bota no vale Bota no vale Junto para tudo O gol do paredão Valendo e no paredão E paredão é risso E no pai Ela se destaca Junto com as amigas dela Em casa Ela é santinha Na cama A bandida é ela No pai Se destaca Junto com as amigas dela Em casa Ela é santinha Na cama A bandida é ela Meia-noite Ela tá ponta Pra maldade Vai sentar Pus envolvido Na favela Ou meia-noite Ela tá ponta Pra maldade Ou vai sentar Pus envolvido Na favela Vai Tá possível Cadê-la Tá possível Cadê-la Tá possível Cadê-la Vem aqui Com ela Tá possível Cadê-la Tá possível Cadê-la Tá possível Cadê-la Tá possível Cadê-la Topa, tá Tota no vale E no baile ela se destaca junto com as amigas dela Em casa ela é santinha, na cama a bandida é ela No baile se destaca junto com as amigas dela Em casa ela é santinha, na cama a bandida é ela Meia-noite ela tá ponta pra maldade Vai sentar com os envolvidos na favela Meia-noite ela tá ponta pra maldade Vai sentar com os envolvidos na favela Tá possuindo cadela, tá possuindo cadela Vem aqui com ela Tá possuindo cadela, tá possuindo cadela Tá possuindo cadela, tá possuindo cadela Bota aí na parede, filho, que vulga, que cinza de rei da bíblia Vamos para não matar o forró Bora para de todo morrido, lava-jato, ouça Curiu, vaiände todo muito Boca aí levando, gostamos todo o mundo Todo na Certainly, coisa de nadir Bora para por mal a favela Descite no horse e parede do magmi Mixou-se no nervis Show! Fogo, fogo, fogo